A verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário-vos a nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito.